Construir um só CREA em 2023 foi uma jornada cheia de realizações e desafios. Venha com a gente conferir um balanço dos principais números da instituição em 2023. Passamos da cifra de 200 mil anotações de responsabilidade técnica ao longo do ano. Para garantir a qualidade, segurança e ética profissional, também avançamos no total de certidões de acervo técnico, registros e vistos emitidos. Nossa fiscalização do exercício profissional foi ainda mais longe, percorrendo os quatro cantos da Bahia com 417 municípios, garantindo que as atividades sejam realizadas por profissionais qualificados e habilitados. E não deixemos de cuidar do profissional, dando suporte, orientação e ajudando na manutenção da regularidade das atividades. Para isso, nossa coordenação de registro e cadastro ultrapassou os 60 mil atendimentos. Em busca da excelência, atendemos também mais de 17 mil protocolos prioritários. Nossa ouvidoria, sempre atenta às identificações de problemas e oportunidades, também esteve de portas abertas como canal de diálogo, com mais de 1.500 atendimentos. As nossas câmaras especializadas, fundamentais para o bom desempenho dos serviços do CREA Bahia, continuaram a todo vapor, julgando quase 14 mil processos ao longo do ano. Falando em processos julgados, assumimos o protagonismo de ser o primeiro CREA do Brasil integrar a base única de criação e tramitação de processos por meio da adesão ao SEI multi-órgãos. E não parou por aí. Fizemos o primeiro processo eleitoral 100% digital da história do sistema com fé à CREA, garantindo participação dos profissionais e mais rapidez na divulgação dos resultados. Enquanto isso, o CREA Bahia não esqueceu de priorizar a sua eficiência operacional, investindo na expansão das instalações e equipamentos físicos, com uma série de reformas e obras. Nosso anexo 2, na sede de Salvador, já está 97% construído. E enquanto a reforma da sede avança, criamos escritórios regionais em Campo Formoso, Poções e Serrinha, além de conduzir projetos de novas inspetorias nos quatro cantos da Bahia. Em 2023, realizamos e homologamos um novo concurso público de servidores após quase 15 anos da realização da última prova em 2009. Foram 19 convocados de forma imediata, ampliando o quadro para melhor atender o aumento nas demandas. Lançamos ainda o Programa de Recuperação de Crédito Fiscal e Tributário, o REFIS, com descontos e parcelamentos flexíveis para regularizar a situação dos profissionais inscritos em dívida ativa. Até o final de 2023, foram 1.395 beneficiários. Continuamos a lutar pelo salário mínimo profissional com a impugnação de concursos públicos com salários abaixo do piso definido em lei. Para fechar o ano com chave de ouro, anunciamos a realização da 79ª edição da Semana Oficial de Engenharia e Agronomia da Bahia. O evento vai acontecer em outubro, na capital, e espera reunir mais de 6 mil pessoas. E para ir ainda mais longe e ser visto e ouvido por mais gente, criamos o podcast Sintoniza Cré, com conteúdo do Cré não só para os profissionais, mas para todos. Continuamos as atualizações em nosso site. Divulgamos edições semanais de dinos letras para os profissionais, por e-mail e LinkedIn, e ainda duas edições mensais do informativo interno para funcionários. As quatro edições anuais da revista do Cré também foram publicadas. Em 2023, foram realizados 292 eventos e 70 apoios. Do número total, 102 foram presenciais, 62 online e 128 híbridos. Outro projeto de sucesso foi o Certifica Cré, que tem o objetivo de oferecer cursos e treinamentos para os profissionais registrados. São 22 cursos exclusivos e mais de 500 cursos gratuitos por meio da parceria entre o Cré e o Cré de Cré de Santa Catarina. Para fazer com que o Cré Bahia chegasse a todo o Estado, a coordenação de comunicação alcançou mais de R$ 13.700.000 em mídia espontânea através da assessoria de imprensa. É o Cré Bahia contribuindo para a segurança da sociedade. Muito mais vem por aí em 2024. Obrigado!